Nas agências da Caixa Econômica Federal é grande a movimentação para o saque do FGTS Para o presidente do sindicato dos lojistas, o dinheiro deve servir inicialmente para quitar dívidas e ao mesmo tempo movimentar o comércio Para a gente, como empresário e como lojista, é muito importante esses recursos Porque com um recurso desse aí, mesmo que as pessoas vão fazer liquidação de dívida Mas você vai ter a circulação de recursos, você tendo a circulação de recursos dentro da economia do nosso estado Você vai ter mais movimentação, você vai ter venda, o lojista compra, ele vai vender para outro Ele compra outros produtos, ele pode ofertar uma vaga de emprego Então tudo isso é interessante para que a gente possa estar aí movimentando a economia A maioria das lojas em Teresina estão com descontos especiais para os clientes Esse mês é um mês de grandes promoções, então nós temos muitas lojas com promoções Promoções que chegam até 70% dependendo do tipo de produto e dependendo também da loja Nós tivemos na semana passada aí uma grande campanha que foi a Semana do Brasil Também trabalhando nessa campanha de desconto Então o mês de setembro é um bom mês para o consumidor Quer dizer, a gente trabalha muito essa questão dos descontos Os prazos também são um pouco esticados para que a gente possa estar aí sempre com o consumidor dentro da loja E no país a expectativa é de um incremento de 33 milhões de reais na economia com o saque do FGTS Os trabalhadores podem sacar até 500 reais de cada conta ativa ou inativa Muita gente planeja Eu vou pagar aluguel, vou fazer umas comprinhas extras Vai vir uma ótima hora mesmo Dá para planejar sim, pagar alguma conta, né? Enfim, dá para agilizar, fazer o supermercado do mês Dá para resolver muita coisa A gente espera que esse dinheiro venha, pelo menos, amenizar o que a gente está passando A gente precisava dessa mobília E a gente com essa oportunidade vai aproveitar para comprar O governo fez a melhor coisa aí, foi entregar o dinheiro para o povo, né? Porque quem não vai se aposentar e nem tirar alguma casa ou alguma coisa financiada pelo governo Está recebendo, então veio de uma boa hora O meu já saiu, não tem conta para pagar não, vou deixar ele guardadinho